Na área da Oncologia, os tumores malignos mais comuns nas mulheres, segundo os dados do INCA de 2020, são neoplasia de mama, em segundo lugar, neoplasia de cólon e reto, em terceiro lugar, neoplasia de cólon de útero e, em quarto lugar, a neoplasia de pulmão e brônquios. Muito importante as mulheres ficarem atentas para os sinais de alerta do seu corpo e fazer os exames preventivos e rotina. É recomendado para todas as mulheres, a partir dos 40 anos, mamografia anual ou antes, se história familiar, positivo ou algum outro fator de risco. Exame ginecológico preventivo deve ser feito anualmente, o que permite a identificação de lesões precoces, pré-malignas ou malignas, que são mais passíveis de cura. A colonoscopia deve ser feita a partir dos 45 anos, visando prevenir os tumores de intestino e diagnóstico precoce. E, por último, o tabagismo está associado a mais de 90% dos cânceres de pulmão. Então, a gente orienta evitar o hábito do tabagismo. Muito importante manter um estilo de vida saudável, como alimentação saudável, prática de exercício físico regular, evitar sedentarismo e evitar a obesidade. Tais medidas podem ajudar a prevenir diversas neoplasias e outras patologias que acometem as mulheres.